Fora, 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 fora. Enquanto não tiver ordem no governo nós não vamos dar sequência a isso. Estão pedindo as pessoas que estão aqui na frente para poder se acertar nos lugares, para poder a gente dar sequência. O governador vai ter o tempo dele, o candidato vai ter o tempo dele Pra poder dar sequência na fara dele